Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh Sejam bem-vindos para mais um vídeo Que você seja muito bem-vindo E você tenha um dia abençoado Independente de onde você estiver Independente do seu credo, da sua raça Seja muito bem-vindo Porque hoje eu quero falar sobre um assunto Que realmente pode transformar a nossa vida Algo tão delicado Algo tão sabido, só que pouco executado Vamos falar um pouquinho sobre o respeito Eu sei que na sua cabeça agora Deve ter vindo uma imagem que eu já sei Sobre esse assunto Mas o quanto a gente o pratica Porque pensa bem Pergunta a qualquer pessoa que você encontrar Se ela gostaria de ter respeito De ser respeitada Lógico, todo mundo gosta de respeito Todo mundo gosta de ser respeitado E aí que fica a questão Por que a gente não respeita os outros? Só que você para para reparar Que a gente acha que respeito Respeito é simplesmente um gesto Respeito é a situação É a personalidade É eu aceitar as pessoas do jeito que elas são Respeitar os mais velhos Respeitar os mais novos Respeitar aquelas pessoas Que têm divergências nas ideias É respeitar o outro Porque o outro ser humano Também é um servo do Criador Assim como você é Então tudo o que você quer na sua vida Você tem que dar Se você quer respeito Respeite E você vai ver A magia que é Quando você passa a respeitar tudo E a todos Você vai ser muito mais respeitado Admirado Validado E a consequência disso É uma vida abundante Em sentimentos positivos E até riquezas Lindo, né? Então vamos parar para analisar Quanto eu tenho respeitado Os outros Meus pais Meus filhos As pessoas da minha comunidade Da sociedade Minha família Meus amigos Meu trabalho Meus colegas Uma bela reflexão para a gente fazer Nesse dia abençoado, não? Espero que vocês tenham aproveitado E até breve